Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, eu vou ensinar o passo a passo desta golinha, tá? Que daqui a pouco aí o frio se aproxima, né? Então, é uma aula fácil, rápida, gasta pouco, tem esse ponto aqui super bacana, bem diferente, que deixa aí a peça mais sofisticada, pra você ganhar aí uma rendinha extra e pra você também usar aí nessa meia estação, né? Que daqui a pouco tá friozinho, enfim. Eu vou usar pra trabalhar com, pra fazer a nossa golinha, eu vou usar hoje o fio Sidney da Lana Fio, tá? Mas, você pode usar aí o fio que você preferir, tá? Tô usando nessa cor cinza, ele tem 50 gramas, tá? Eu usei aí um novelinho e um pouquinho de outro, tá? Pra fazer. E eu vou passar pra vocês as medidas em centímetro, porque vai ficar mais fácil, tá? Caso você vai fazer aí com fio mais grosso, com fio mais fino, enfim. Aqui, ó, nós vamos ter de largura... 60 centímetros, tá? Porque a gente vai trabalhar de forma tubular. E eu fiz aqui... É... 14 centímetros de altura. Pode ser até um pouquinho mais, se você preferir, tá bom? Eu fiz aqui com 14 centímetros de altura, 60 de largura, tá? Se você quiser fazer aquela que gira no pescoço, você pode fazer aí com 1,20 metros, que fica bacana também, tá bom? E pode usar aí uma agulha 3,5 milímetros. Eu aconselho que você faça aí sempre com uma agulha bem maior que eu aconselhava pelo fio, porque aí fica um ponto mais leve, mais delicado, tá bom? E você encontra esses fios lá no Armarinho São José, tá? O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. www.armarinhosãojose.com.br Lá tem várias cores, vários outros fios por lá também. Então, vamos dar início à nossa aula. Bom, é... Estou usando aqui a agulha 3,5 milímetros, tá? E vou fazer só alguns pontos simbolizando os 60 centímetros, porque eu já deixei ali a minha gola adiantada. Então, vou fazer bem pouquinho, mas você faz aí o tamanho que eu passei, tá? Ou você faz 120 centímetros pra dar aquela volta no pescoço. Ou você faz só com uma volta, como eu fiz, com 60 centímetros. Vou fazer aqui bem pequeno mesmo, só pra gente ter uma noção, ó. Procure deixar sempre alinhada aqui, ó, as correntinhas, pra que não fique torto o trabalho. Venha aqui na primeira correntinha e faça um ponto baixíssimo. Fechando, então, a sua corrente, tá bom? É interessante você também ter aí um marcador de carreiras, tá? Deixa eu pegar uma aqui. Tem, irmão, um marcador de carreira, pode ser desse aqui, ó, ou do marcador cadeado. Pra facilitar aqui o seu trabalho. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo... Em cada uma das correntinhas, ó. Deixa o ponto bem frouxo, não aperte na agulha, tá? Bem tranquilo, ó. Só trabalhar um pontinho baixo... Em cada um dos pontos. Essa trama desse ponto, ela fica bem interessante, bem bonita, tá? Dá pra fazer blusas, outras peças... É, até mantas pra bebê, tá? Usando aí uma agulha bem... Grande, maior que o fio... Que é o número pedido no fio, porque aí ela fica com caimento melhor. Então, a gente vai fazer aqui um pontinho baixo... Em cada um... Em cada uma das correntes, aí eu volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui no início do meu trabalho, ó. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó. E eu venho no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo aqui na segunda argolinha deste ponto, ó. Do primeiro ponto, ó. Vou colocar o meu marcador aqui, pra ficar mais fácil. Agora, no segundo ponto, ó. Dá pra ver bem que o segundo ponto, ó. Esse primeiro foi esse. Agora, no segundo ponto, eu vou pegar aqui, ó. Ele embaixo, onde eu fiz na primeira carreira aqui, ó. Na correntinha, eu vou vir novamente aqui, ó. E faço um ponto baixo sobre ele. Aí, no próximo ponto, ó. Ao invés de fazer embaixo, eu venho na segunda argolinha deste ponto baixo. E faço um ponto baixo. Aí, no próximo ponto, eu venho aqui, ó. No pezinho dele, ó. Onde eu fiz na correntinha. E faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu venho na segunda argolinha do ponto baixo. E faço um pontinho baixo. Próximo ponto, eu venho aqui no pezinho dele, onde eu fiz aqui, ó. Na primeira carreira. Faço um pontinho baixo. No próximo, eu venho na segunda argolinha do ponto baixo, que é a de trás. E faço um pontinho baixo. Tá vendo? É bem simples. A gente vai alternando, né? Esse ponto. E dá um efeito muito, muito bacana, ó. Um embaixo. Um eu pego aqui atrás, no segundo ponto. Que depois, ele vai dando esse efeito aqui, ó. Tá, ó. Olha só que bacana. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Ó. Fica um efeito bem diferente no ponto, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer essa carreira assim, sempre alternando, até chegar no início da carreira. Que aí, eu volto com vocês, porque aí, a gente vai fazer o inverso, tá? Desse ponto, pra ficar com efeito. Então, eu faço assim, nessa carreira. Até o final dela. E aí, eu volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui no finalzinho, tá? Onde tá aqui o meu marcador. Eu venho aqui nesse primeiro ponto. Faço um pontinho baixíssimo, tá? E, ó. Aqui, agora, eu vou começar, ó. Fazendo o ponto aqui embaixo desse primeiro. O segundo, eu vou fazer sempre ao contrário. Eu comecei com um ponto baixo atrás da argolinha. Nesse, agora, eu vou pegar por baixo do ponto. No próximo ponto, ó. Como é aquele que eu peguei lá embaixo, eu vou pegar aqui, na segunda argolinha dele, ó. Tá? Sempre ao contrário, ó. Aí, no próximo ponto, eu pego embaixo do ponto baixo, ó. Embaixo dele, ó. No próximo, eu pego na segunda argolinha do ponto. No próximo, eu pego embaixo, ó. Entre o primeiro ponto e o segundo, ó. Tá? Sempre a gente vai colocando ao contrário, ó. Atrás do ponto, embaixo do ponto, ó. Tem bem uma abertura no meio desse ponto aqui, ó. Que é aqui que eu insiro e faço um ponto baixo, ó. A gente só trabalha em pontos baixos, só que a gente pega um ponto atrás da argolinha do ponto e outro aqui no meio, ó, do ponto. A gente vai envolver esse ponto baixo, ó, com outro ponto baixo, tá? Ó, não tem segredo. Aí, vocês percebem que já vai dando esse efeito aqui, ó. Esse efeito bacana no ponto. Tá? E aí, novamente, eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Do trabalho. E aí, eu volto pra ir pra próxima carreira, que é a mesma repetição, só que eu vou fazer novamente pra não restar dúvida, tá? Outro detalhe. Quanto mais o fio for grosso, mais bonito fica o efeito, tá? Então, quanto mais você fazer aí com o fio grosso, mais bonito vai ficar esse efeito do seu trabalho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira, e aí, eu já volto com vocês. Pronto. Terminei, então, mais uma carreirinha, que é o início da carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Como eu comecei aqui essa carreira com aquele ponto que eu pego aqui no próximo ponto, ó. Então, agora, eu venho aqui atrás da argolinha, ó, tá? E faço um ponto baixo. Aí, você já coloca o marcador, só pra facilitar, mas dá pra saber que aqui é o início, ó. Aí, no próximo, eu pego aqui, ó, embaixo do ponto baixo, ó. Bem no pé do ponto baixo. No próximo, eu pego na segunda argolinha. Sempre intercalando. Se você começou pegando aqui, ó, envolvendo esse ponto baixo... Você começa com ele atrás da argolinha, e vice e versa, tá? Então, não tem como ter erro, porque é bem aparente aqui, não tem como você errar, porque fica bem certinho mesmo, ó. Então, você pega um atrás da argolinha do ponto, outro aqui embaixo do ponto baixo, ó. Aí, um atrás da argolinha do ponto, outro embaixo da argolinha do ponto. E aí, olha só como que vai ficando, gente. Fica bem bonitinho, bem delicado, ó, né? Pra fazer aí, gola, manta de bebê. E é só você seguir aí o tamanho que você quiser. No caso, eu falei pra vocês as medidas da gola. E ela vai ficar assim, ó, tá? Com o... Esse fio aqui é um pouco mais escuro que o outro, a tonalidade, tá? Então, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Olha só, essa trama bem bonita, bem delicada, bem legal. Dá pra fazer almofadas, dá pra fazer várias coisas. Blusas, casacos, é... Mantas pra bebê. Dá pra fazer bastante coisa, tá? É só usar a criatividade. Aqui, eu fiz com esse ponto essa gola, ficou super charmosa. Fica um toque muito gostoso, porque essa lã, ela é 100% lã, né? Então, dá esse caimento bem gostoso, bem macio, anti-alérgica, né? Não dá alergia. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? É... Já pra você ir fazendo a sua produção... É... Pra quando vir o inverno, pra você já deixar alguma coisinha pronta, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!